Agora que eu tô reparando aqui, eu não sei se vocês repararam na imagem, que atrás da Ana Canosa tem uma mesinha e tem ali um pênis sorrindo. Ah, esse é fofo. É fofo, ele sorri. Como é que é? É de crochê. É de crochê. Ah, ele é enfeite. É, olha esse aqui, é uma vulva também, com critórios, olha que graça. É de crochê. Ah, mas esses não são brinquedinhos. Para a masturbação, gente. Não, mas esse aqui às vezes a gente usa em consultório, tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de lidar com, vamos dizer, com próteses penianas. Eu trouxe um outro aqui, que eu brinco que é o Jorginho, que é pequenininho, com próteses penianas mais reais, né, que assemelham a um pênis real, vulva real. Então, às vezes eu uso esses assim, que são mais, ou então até pra falar com crianças ou adolescentes, às vezes a gente usa esses modelos mais, é, mais lúdicos, vamos dizer assim, né? Ah, tá, tá, entendi. Mas então não são esses os brinquedinhos, isso era só uma decoração, gente. Não, esses não, é uma decoração. A gente chega na casa da Ana e tem um quadro assim na sala, que é uma vulva, né? Ai, meu Deus do céu. O que temos, então, dos brinquedinhos? Olha só, eu trouxe alguns brinquedinhos, né, porque o mercado erótico avançou muito nos últimos anos, né, e existem vários brinquedos para estimular a masturbação, tanto feminina quanto masculina. Eu vou começar pela masculina. Olha esse aqui, Tânia. Isso aí não é uma peça de... Parece o que isso aqui? É, de boliche, isso. De boliche, não é? É, aquela peça que a gente derruba. Ah, só que se você vira pra baixo, tem uma cavidade que se assemelha... Uma cavidade, isso que simula o canal vaginal. Ah, ele é fofinho por dentro, é isso? Ah, ele é super fofinho, aí você liga, ele vai tremendo, é que não dá pra você ver, mas ele vai tremendo, e você coloca o pênis aqui e faz uma masturbação. E aí Então...